Olá pessoal, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliária, estou aqui em Matheus Leme, no bairro Central, tá? Não é o centro da cidade não, mas o bairro chama Central, por quê? É ao lado do centro. Às vezes a gente fala assim, nossa é ao lado, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, você ficava assim, será que é mesmo? Através da nossa filmagem aérea que você vai contemplar aí no decorrer do vídeo, você vai poder realmente ver que a gente está falando a pura e a mais realidade, tá bom? Então, é o seguinte, vou apresentar para vocês uma novidade, é uma casa em lote inteiro, um lote 300 metros quadrados, é uma casa 2 quartos, uma casa muito boa, deve ter mais ou menos uma área construída com a área gourmet, mais ou menos uns 100, 110 metros quadrados, beleza? Então, uma fachada muito linda, entrada aqui principal, passeio bem grande, deve ter uns 3 metros de passeio, então ele fez umas passarelas grama, passarela grama, ficou muito bonito, tá? Um muro todo revestido de textura, com chapéu no muro, lixeira, caixinha de correio e interfone, beleza? Portão da garagem lateral e o portão social, vem comigo Carlinhos, chama a vinheta aí! Portão da garagem lateral e o portão social, vem comigo Carlinhos, chama a vinheta, caixinha, 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 caixinha. Pessoal, entrei na casa, tá bom? Então essa aqui é a parte frontal, nós temos aqui as medidas, você vai poder acompanhar o recuo do muro frontal com a casa, beleza? Nós temos esse corredor aqui lateral, tá? Que dá acesso aos fundos também, você também tem a medida aí, olha aí a medida aí, ó! Então aí nós temos a torneira, né? Já tem uma mangueira aí, Carlinhos, pra cuidar da grama aqui. Tá o jardim iluminado, olha, duas cicas, que show de bola, eu tenho na minha casa, é muito bonita, ela cresce, você vai podando as laterais, fica show de bola. Ela já vem iluminada, Carlinhos, olha, tá vendo? Tem uma luzinha aqui, ó, o jardim da lateral também, todo iluminado. Então tem essa parte aqui muito bacana na frente, com essa sacadinha aqui, maravilhosa. Antes da gente mostrar a casa, eu quero mostrar aqui essa lateral, pro pessoal ver, portão eletrônico, o portão ele vai correr, tá? Tem um espaço aqui embutido pro portão correr no trilho ali, tranquilo. O Carlinhos vai dar um giro aqui, ó, a parte toda gramadinha, então você entra com o seu veículo aqui, pode levar seu carro lá pros fundos, beleza? É claro! Agora vamos entrar no interior do imóvel, Carlinhos, vou apresentar primeiro a casa, e a gente vai mostrar os fundos depois lá. Que é surpresa, hein? A casa é muito boa, beleza? Toda a descrição do imóvel, você vai acompanhar abaixo aí, aquilo que a gente não pontuou aqui, você vai acompanhar. A casa tem um valor excepcional, tá? Confira. Vidro temperado, um verde, muito bonito, a janela também, tá aí o interruptor, interfone, olha que legal, duas tomadas aí. Duas tomadas aqui, dois pontos de TV, dois pontos de TV naquela parede. A medida da sala também você vai contemplar aí. Luz de LED, olha que bacana, tem um pé direito alto, deve ter mais ou menos 3 metros de altura, tá? Vou mostrar aqui o primeiro quarto. Ponto de TV nessa parede, tá? Tem dois pontos de TV aqui com duas tomadas, tomada tem bastante disposição aí. A mesma luminária, porta em madeira invernizada, muito bonita, beleza? Aqui é o segundo quarto. As medidas também você vai acompanhar aí, beleza? Lateral aí, tá? Olha que bacana. Carlinho, agora eu vou mostrar o banheiro, o Carlinho vai filmar para vocês, né? É um banheiro pequeno, mas ele comporta aí o box já instalado, o lavatório, já tem até o chuveiro, tá? O vaso, tudo bonitinho. Piso em cerâmica, beleza? A cozinha, nós vamos apresentar agora para vocês, cozinha revestida até o teto, também em cerâmica branquinha, tá? Muito espaçosa, também tem as medidas aí para vocês. Tem uma pia aqui em granito, tem um bege, né? Muito bacana, não é o bege Bahia não, mas é um bege muito bonito, beleza? Também com a mesma luminária de LED. Essa porta de vidro aqui dá acesso à área de serviço que nós vamos mostrar agora. O interessante dessa área de serviço, pessoal, além dela ser bem ampla, né? A largura e o comprimento, ela é muito grande, então dá para você colocar umas redes aqui, ó, tranquilamente, esticar o seu varal. Tem aqui o tanque de um bojo com a torneira, o ponto é a saída de água da sua máquina, telhado colonial. A área de serviço é toda fechada em vidro temperado, ou seja, de repente tem uma chuva de vento, você fechou aqui. Nós estamos entrando no frio aí, ó, você pode manter aqui fechado aqui, porque senão à noite entraria um frio aqui. Por quê? Aqui é um lugar bem frio. Está vendo essa reserva no fundo? Aqui volta até melhor para a gente poder apresentar para vocês. Tem uma reserva, tá? Então se você está cercado de natureza, os pássaros cantando aí, os grilos, cigarros, bichos, tudo aí, ó. Carlinho, acho que o pessoal vai gostar aqui do fundo, não vai? Você gostou, Carlinho? Gostei. Carlinho está filmando aí, ó, olha que show. Então nós temos um guarda-corpo aqui, ó, segurança, precisamos pensar nisso, segurança. Então você pode descer aqui segurando o guarda-corpo, toda e revestida em porcelanato essa escada. Olha aqui. Essa parte do jardim é o seguinte, tem área gourmet que nós vamos mostrar para vocês, mas se você quiser diminuir esse jardim, quiser colocar aqui sua piscina, por exemplo, aqui ó, bastante sol, então você colocaria ela nessa posição. Tem a medida aqui, caso não tenha, por alto deve ter mais ou menos uns 8 metros de largura, tá joia? Então dá para você colocar uma piscina aqui 7 metros e meio de comprimento por 3 de largura. Então você vai ter uma piscinona aqui de frente para a área gourmet, tá? É uma pena, você vai perder uma parte do jardim, algumas árvores frutíferas, por exemplo, esse limão aqui, o galego. Nós temos aqui um pé de mexerica. Ainda mais você quiser fazer a sua piscina, você pode replantar em outro local. Tanto na lateral ali no cantinho do muro, quanto na frente também tem espaço. Aqui nós temos esse passarelo aqui, um passeio, né, vamos dizer assim. A ducha, olha, então fez a piscininha aqui do lado, já tem a ducha. Carlinho, tem um local aqui, ó, um espaçozinho aqui, né, só para criar galinha aí, olha que legal. Agora para encerrar esse vídeo, tá? Para encerrar o vídeo, nós vamos mostrar aqui a área gourmet, que é novidade, né? Hoje dificilmente, né, o pessoal constrói uma casa com área gourmet já pronta, porque é um investimento, é um custo a mais. E essa casa, ela agregou muito com essa área gourmet, tá? O custo, o benefício é excelente, que você não vai ter que gastar com mão de obra, pedreiro, material. Fica caro fazer uma área gourmet dessa, não fica barato. Piso todo em porcelanato cinza, as bancadas aqui, toda revestida aqui do guarda-corpo. Então você pode, ó, sentar aqui, beleza? Tem as colunas, você pode colocar aqui no meio, aqui, ó, as redes, tá? Pode pôr outra rede aqui na diagonal. Você tem essa pia aqui, ó, isso aqui é o verde ubatuba, é bonito. Tem um espaço aqui, a churrasqueira aí, ó, ilustrativa para você aí, ó. Tem um espaço aqui, ó, para você colocar a sua churrasqueira, ponto para você ligar ela, caso colocar ela elétrica, tá, jóia? Lavatório, por quê? O Carlin vai filmar para vocês aqui o banheiro. Deixa eu abrir, que o Carlin vai mostrar. Tem o chuveiro, o vaso sanitário, essas pastilhas verdinhas, ficou muito bonito, tá? Olha que legal. Show! Gostou da casa? Agenda a sua visita. Beleza, nós vamos trazer você aqui, você vai encantar com esse local. Você pode financiar essa casa, tá, pela caixa, até mesmo em outro banco. Tá, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, que é importante para nós, beleza? E para encerrar aí, olha, o Carlin vai dar um giro aí, mostrando toda essa belezura dessa casa, tá? Um lindo, realmente, imóvel, que vai te atender muito bem, tá? Um forte abraço do Marcos e do Carlinhos, da Carlinhos Imobiliário e toda a equipe. E até o próximo vídeo, ó! O Carlinhos Imobiliário e o Carlinhos Imobiliário e toda a equipe.